e hoje eu vou ensinar a fazer um pão de queijo que leva a pena três ingredientes é uma caixinha de leite creme de leite a mesma quantidade de polvilho azedo ou doce a diferença que o azedo ele vai crescer mais que o doce e a mesma quantidade de mussarela são só três ingredientes muito simples vamos iniciar colocando o leite creme de leite e a mesma quantidade de mussarela pode ser qualquer queijo mas a mussarela fica melhor mistura tudo a massa fica nesse ponto não dá para enrolar com a mão a gente pega com a colher essa receita dá para 12 pães de queijo gente está pronto o nosso pão de queijo de três ingredientes olha e agora vou mostrar para vocês como ficou nosso pão de queijo e olha a delícia e vamos fazer